Mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Menina, venha! Salvador! Salvador! A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Moça, moça, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Menina, venha! A galera começou a dançar E passa a menina mais linda Tu me encorrage, comecei a falar Moça, moça, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Menina, venga Buenas noches Buenas noches Buenas noches A ver, onde está a gente Donde están los señores de habla hispana People speak Spanish Esa é a cosa, onde somos? De Chile, la gente de Chile Donde más? Donde más? Brasil Mi português, como va? Esa é a cosa People from Canada One more time People from Canada People from Cuba Cuba Los voy arrimando para allá Porque no vienen para acá Se ponen aquí, sabrosura Esto es carnaval Lo que falta es el termo que lo traen ahorita Entonces People from England Germany Come on Vietnam Vietnam People from Vietnam Wow There are many people All together is brothers Family, ok Ahora todo el mundo Por favor De pie Please, everybody stand up Come on Come on Canada Come on Everybody stand up Please Vamos a bailar Keep dancing Come on Yes Over here Stand up Hey Up Jeje Jeje Ahora Todo el mundo Vamos a subir Las manos para arriba Everybody put your hands up Like that I move your hands Side to side It is así Vamos allá Y pa aquí Y pa allá Come on Y pa aquí Y pa allá Y pa aquí Y pa allá Y pa aquí Y pa allá Now Clap 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 Come on! Everybody! Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego One more time Moça, moça Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ready? Vamos lá, todo mundo listo Isso assim One, two, one, two, three, four Moça, moça Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Clap your hand and clap, 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 clap Ainda mais And... Look at me, please In the end of the show I need people for... For dance with me Ready? Somebody? Diz assim Moça, moça Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delicia, delicia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Menina, venga! Yeah, ai, ai, ai... Yeah, ai, ai... Yeah, ai, ai, ai... Yeah, ai, ai, ai... Uuuuuh... Ra, ba, ba, ba! Thank you Thank you Nucai vani Woohoo! Tchau, tchau.